Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Rock pra Roça. Eu sou o Léo. E eu aqui atrás sou a Renata. E nós somos o casal que está se preparando para sair do Rio de Janeiro e ir morar na roça. E hoje a gente vai plantar essa muda linda de capim-limão ou capim-cidreira, capim-santo, dependendo da região do país que você more. Vamos ver como é que a gente vai fazer para cultivar essa erva medicinal maravilhosa em vaso, onde você pode estar cultivando tanto na varanda do seu apartamento como no quintal da sua casa. Ela é maravilhosa. Então se você gostou dessa ideia, vamos para o vídeo! A gente vai usar esse balde como vaso para plantar o nosso capim-limão. Então, esse balde está aqui com 14,5 kg, ou seja, qualquer vaso em torno de 15 kg já é bem legal. Um vaso com 30 cm de diâmetro já é um tamanho suficiente. Por quê? Porque a muda de capim-limão é praticamente um mato. Então essa muda rapidinho vai se espalhar aqui nesse balde. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos. E para isso, para começar, a gente vai virar, porque aqui no fundo vamos fazer vários furos para que esse vaso tenha uma boa drenagem. Tá bom? Vamos lá! Já vou usar o ferro de solda. Já está bem quente. Agora que eu já furei tudo, olha só pessoal, fiz vários furos, né? Porque a drenagem é muito importante. E para continuar essa drenagem, a gente vai usar argila expandida. Você também pode usar pedra de brita, caco de tijolo. Hoje a gente vai usar o que a gente tem, que é a argila expandida. Agora que a gente já fez uma camada de argila expandida, a gente vai preparar a terra para esse capim-limão. Então pessoal, agora eu tenho aqui esterco de galinha e aqui uma terra preta já muito boa. E a gente vai fazer a proporção de 3, de 3 para 1. Tá bom? Então vamos lá! Eu misturo com a mão mesmo, pessoal. Para mim não tem problema. Mas a gente também pode usar a pá, né? Ah, galera, mas mexer com a terra é uma terapia, né? Taca a mão que é muito bom. Também acho. Eu enchi o balde até aqui, pessoal, porque ainda falta tirar essa terra da muda, onde a gente vai botar a muda limpinha, só com a sua raiz, abrir uma cova, na verdade eu não gosto muito desse termo cova, vamos abrir um berçário, colocar a muda e aí sim completar o vaso de terra. Beleza? Então pessoal, olha só o que a gente vai fazer. Com muito carinho, eu vou apertar a garrafa para tirar a muda dessa garrafa sem danificar a raiz. E olha só, ela vem com essa terra argilosa, né? Que a pessoa que deu para a gente comprou essa muda. Então a gente faz o quê? Lava a terra até soltar toda essa argila e deixar só a raiz. O capim-limão, pessoal, eu amo fazer chá com a folha do capim-limão, né? Ele é excelente para dores musculares, dor de barriga, dores abdominais, para artrite. A famosa dor nas juntas, né? No lugar da gente juntar tudo e jogar fora, a gente junta todas as dores e cura, ameniza, elimina as dores com o chá do capim-limão. Ele também é uma planta já repelente natural, espanta os insetos, uma maravilha. Então olha só, pessoal, a raiz está aqui intacta, já limpamos. Eu vou tirar essa folhinha seca para ficar melhor ainda. E pronto, nossa muda está pronta para ser plantada. Então, pessoal, olha só como é que ela tem bastante raiz, essa mudinha está maravilhosa. E agora sim, a gente vai finalmente abrir o berçário e plantar. Mas antes disso, se você caiu no canal de paraquedas através desse vídeo, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso é muito importante para o canal. E se você está realmente gostando, dessa forma o YouTube vai mostrar para muito mais gente se beneficiar desse vídeo. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou usar a pá para abrir o berçário. Pronto, acho que esse buraco já é o suficiente. Agora vamos botar a raiz desde lá do fundo. Vamos tampar. Acho que dá para subir mais um pouquinho, porque eu não enchi muito, né? Agora eu vou pegar mais terra para encher isso aqui, pessoal. Então, pessoal, agora sim, ó, completando. Mas eu também não vou encher até aqui em cima, porque aqui em cima ainda vai entrar uma cobertura de solo. Eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é aqui em cima, aqui ou aqui, não sei em que lado que vai ficar. Mas vou deixar vídeo aqui do canal já falando sobre cobertura de solo, tá bom? Temos um vídeo maravilhoso aqui no canal, a gente dá uma apertadinha agora para tirar o ar da terra, entre a terra e a raiz. E agora o balde está pronto. Sempre que você fizer um transplante de muda, essa primeira rega deve ser bem generosa. Agora sim, os cuidados com o capim-limão para que o seu capim-limão cresça saudável, maravilhoso. Primeiro vamos falar do sol. Capim-limão, ele adora sol, ele gosta muito de sol. Então, independente da região do país que você mora, você pode, não precisa economizar nas horas que ele vai pegar de sol por dia, tá? Pode pegar bastante sol. Agora vamos falar da rega. O capim-limão gosta da terra sempre úmida, tá? Então, também, dependendo da região do país que você mora e da estação do ano, provavelmente você vai precisar estar regando de duas vezes por semana, ou até mesmo de dois em dois dias, tá? Mas sempre lembrando que você precisa deixar a terra sempre úmida para ele, tá bom? E como eu disse no início do vídeo, essa muda rapidinho vai se espalhar por esse vaso. Então, uma vez por ano, ali no outono, entre o outono e o inverno, você pode fazer uma poda drástica dele que não tem problema. Vai ser bom para ele concentrar energia no crescimento das novas folhas. E aquelas folhinhas que vão ficando na base, secas, aquelas folhinhas secas que vão aparecendo, não tem problema de você ir arrancando fora desse período, tá? Eu não tenho como demonstrar nessa nossa muda, mas tendo, você vai arrancar na própria base essa folha seca. Então, agora, uma última dica e não menos importante, é sobre a saúde do solo. Se tiver um desequilíbrio na adubação, excesso de nitrogênio, por exemplo, ou escassez mesmo de nutrientes, a sua planta vai começar a ficar mais fraca e o que pode acontecer com isso? Pode vir o ataque de pulgões. É muito comum ter o ataque de pulgões no capim limão. Então, fique sempre atento com a adubação da sua planta. E se você quiser ver essa nossa mudinha linda crescer e se espalhar por esse vaso, não deixa de acompanhar o nosso canal, porque ela vai estar por aqui no futuro e eu vou adorar mostrar para vocês, tanto o crescimento dela, quanto os vários chás que nós vamos fazer com ela por aqui. Eu e a Renata. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se tiver alguma coisa importante que eu não falei, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, ou alguma coisa que eu não falei. E até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o Léo. Sejam bem-vindos ao canal. Ele gosta de bastante água. Perdão. Agora vamos falar da rega. O capim limão, ele gosta de árvore. Agora vamos falar da rega. O capim limão gosta da terra sempre úmida. A gente vai... Não, calma aí. Pera aí.